Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram Mestre, queremos que nos faças o que te vamos pedir Jesus lhes perguntou O que quereis que vos faça? Eles responderam Que nos sentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda, na tua glória Jesus, porém, lhes disse Não sabeis o que pedis Podeis acaso beber o cálice que eu vou beber Ou ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Podemos, disseram eles E Jesus prosseguiu Bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizados no batismo com que serei batizado Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim conceder É daqueles para quem foi preparado Os outros dez que ouviram isso se aborreceram com Tiago e João Jesus, porém, o chamou e disse Sabéis que os que parecem governar as nações as oprimem e os grandes as tiranizam Entre vós, porém, não deve ser assim Ao contrário, quem de vós quiser ser grande, seja vosso servidor E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos Mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos